Música Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu tô aqui no famoso circuito de Mikawa Num evento aqui, Saito Racing Evento de Drift topzera, galera Fica legal demais Já lembrando, se não for inscrito, se inscreve Deixe um comentário e um like, que é muito importante Tamo junto, valeu galera Acompanha aí as imagens Música 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 Pessoal, como é que tá o rolê, hein? Ó o triseiro, hein? Ó, aí sim, hein? Motofora top, ó Bombardini, tudo de brasileiro, hein? Isso aí Nunca desista dos seus sonhos, galera Tamo junto Tchau 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 Ixi, deu ruim Deu ruim Tchau 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 O que é isso? Isso foi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.